Todo mundo aqui vai dançar Aí, tudo respeito, solta o sombozinho, solta o de chana, solta, 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 solta Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, o neném, pula Pula meu beck, na bola meu lance, bebê meu goró Caralho, pirã, a joelha e manda, a minha é bocã Cuidado com o dente, não vai mudar Começa a mandar Começa a mandar Vem com meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um areia pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um areia pra ela, hoje ela vem me ver Fala, meu pai, que eu não quero um dinheiro seu Já tenho uma riqueza que é você Quem manda é nós Oi, oi, oi Eu desfazava o cabelo Bate no pé Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadeira Tenta com vontade Um lançado a barba e um copão na mão E maceta a compreensão Vai até amanhã Me deixando a fase Quero eles bem longe Pode fazer desse item Eu sei que você quer não Com a mão no joelho Eu te puxo o teu cabelo Caraca, você tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira embora Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira embora Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma, toma Vem, toma Uma foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock, sarra na bota do fuzil Tu gosta, tu não gosta? Quando eu fico de quatro e tu lhe empurrar Tu gosta, tu não gosta? Quando eu fico de quatro e tu lhe empurrar Ela engata e rock, ela vai jogar xerêca Ela engata e rock, ela vai jogar xerêca Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colega Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colega Ela roça a xerêca, ela roça a xerêca Tem um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente Amar a nossa foto, aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando você resolveu, dá um salve pelo meu rajim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim Boladão Boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fugir na cama Você quer fugir no coxete Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outro bucete DJ caiu, meque meque Me levei ela com um timete de copão na mão Seu tempinho, vou dar tapa Tô de copão na mão Seu tempinho, eu vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Para o vento, água Toma tapa, toma tapa Me mantendo longe de todas essas cobras E eu nem sei seu nome, nem seu telefone Mas seu vento, você dança me olhando com fome Maldade no céu, já beijou de longe Eu faço caça aqui no cia, só você com som Fui na festa da escola, cuido com a pessoa Eu olhei pra ela e ela me olhou Puta puta que pariguigu, puta que pariu Ela sarra na ponta da cuqui, sarra na puta 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 que pariguigu, puta que pariu Teto da evoca e paga Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mexe, macha Se faz, nós se tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, ponta no minha glocada Se se faz de santo, mas eu sei que cê safado Se se faz de santo, mas eu saio e vou cantar Tocando os cobaias Fui na festa da escola, cuido com a pessoa Eu hoje me olhei pra ela e ela me olhou Pega, 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 pega 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 Pega